Isso é pressão, isso é piseia, isso é Guido Martins viu Na boquejada eu tava de boa, até que ela apareceu na minha vida Muito cuidado com ela, relaxa, ambei as suas pernas e pode te derrubar Mas não é fácil evitar, parece querendo ela como eu vou recusar Olha pra mim, eu olho pra ela, é a bandinha que derruba os vaqueiros das Olha pra mim, eu vou piar, mas com a linha dela eu vou piar Olha pra mim, eu olho pra ela, é a bandinha que derruba os vaqueiros das Olha pra mim, eu vou virar, mas com a linha dela eu vou me acabar Sucesso! Portão, boa rocha! Na boquejada eu tava de boa, até que ela apareceu na minha vida Muito cuidado com ela, relaxa, ambei as suas pernas e pode te derrubar Mas não é fácil evitar, parece querendo ela como eu vou recusar Olha pra mim, eu olho pra ela, é a bandinha que derruba os vaqueiros das Olha pra mim, eu vou virar, um golinho dela eu vou piar Olha pra mim, eu olho pra ela, é a bandinha que derruba os vaqueiros das Olha pra mim, eu vou virar, um golinho dela esqueça Olha pra mim, eu olho pra ela, é a bandinha que derruba os vaqueiros das Olha pra mim, eu vou virar, mas com a linha dela eu vou me acabar E do Martins Piseiro, bebê Olha pra mim, eu olho pra ela, é a bandinha Olha pra mim, eu olho pra ela, é a bandinha que derruba os vaqueiros das Chama nos piseiros E olha que hoje a noite é nossa E hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro É som de paredão As BPC tá pro chefe Vem cair no desmanto E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete E dançar o meu piseiro É som de paredão As BPC tá pro chefe E vem cair no desmanto Aumenta o som que hoje A barra sem limite Tem virote de ruiz Mas volta pra gerar O paredão lotado Mornendo só em cavalo Não quero nem saber Que hoje eu vou desmantar Bota piseiro Bota pressa É som de paredão As BPC tá pro chefe Então não tem paredão Bota o teu arrocha É som de paredão É som de paredão É som de paredão É pra meter dança, bebê E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro É som de paredão As BPC tá pro chefe E vem cair no desmanto E hoje a noite é nossa Hoje é noite promete E vem dançar o meu piseiro É som de paredão As BPC tá pro chefe E vem cair no desmanto Aumenta o som que hoje Barra é sem limite Tem vinte de uezi Nas botas pra gerar O paredão lotado Modenação e cavalo Não quero nem saber Que hoje eu vou desmantar Bota pressa É som de paredão 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 5-9-1 Sucesso E do Martins, bebê Toca piseiro Toca pressão Ela tá soltinha Brutou na quebrada É polo na rapa Mas que mina a sensação Nossa amiguinha Que cai e não para Minas a fada Deixou doido de tesão Ela tá soltinha Brutou na quebrada Polo na rapa Mas que mina a sensação Nossa amiguinha Que cai e não para Minas a fada Deixou doido de tesão É pra estourar Os paredões, bebê Chama piseiro Chama pressão E do Martins, bebê Portão Dua Rocha Ela tá soltinha Brutou na quebrada É polo na rapa Mas que mina a sensação Nossa amiguinha Que cai e não para Minas a fada Deixou doido de tesão Essa soltinha Brutou na quebrada É polo na rapa Mas que mina a sensação Mas amiguinha Que cai e não para Minas a fada Deixou doido de tesão Quiser atualizado, bebê O repertório do momento E do Martins, bebê É a sensação Deixou doido de tesão E do Martins, bebê E do Martins, bebê E do Martins, bebê Olha a poate na quebrada Dizendo que não ia rolar Mas isso é só falácia Você acredita no que vê Que você vê Programados pra se guiar De fevereiro, carnaval Eu vou tá lá Virar de Natal Eu vou tá lá Camarote, do bem-bá Eu vou tá lá Vou tá lá Vou tá lá Joga pra cima De fevereiro, carnaval Eu vou tá lá Virar de Natal Eu vou tá lá Camarote, do bem-bá Eu vou tá lá Vou tá lá Bota pressão Bota pressão Bota, do bem-bá 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 Relaxa na quebrada Dizendo que não ia rolar Mas isso é só falácia Você acredita no que vê No que você vê Programados pra se guiar De fevereiro, carnaval Eu vou tá lá Virar de Natal Eu vou tá lá Camarote, do bem-bá Eu vou tá lá Bota lá Eu vou tá lá Fevereiro, carnaval Eu vou tá lá Virar de Natal Bota lá Camarote, do bem-bá Eu vou tá lá Bota lá Bota lá Em fevereiro, carnaval Eu vou tá lá Virar de Natal Eu vou tá lá Camarote, do bem-bá Eu vou tá lá Bota lá Você vai tá lá Você vai tá aí 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 Tapizeiro é o Guido Martins, bebê, portão, arrocha, pião de vida luta Foi no vião de vida louca, tô de moletom e toca cabo, meu cantão da boca eu vou pro bar de curtir Mexi nas casinhas, desçaves na novinha, eu tomo com os coxinhos, falo que eu sou MC, maluquinho Papelado, bem cajado, trouxe o bom dinheiro, tô fumando alto, tão, tão os vacinos Que nós é de vida, de menor de comunidade, se tentar pegar meu lado eu vou pegar você De glóquina, assim que o jacaré no pio, e eu tô levando a vida desse jeito Mas eu explico, nós é que tu vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha, eu sou suspeito e que se foda as brota aqui Bota a cara aqui, você aguenta tudo que eu vi, tá agindo o que eu vivi Não é só que é tipo de coisa, quem só sabe que é daqui Os menor cresce revoltado, contra o estado, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado, seu sistema é de safado, tá do meu lado E que se foda sai do chão e volta os bar, é fugado Bota a gente, bota a troca, volta pras casinha do mal Na zona leste é sempre a nós que toca, eu tô no meu quintal E é fugado, bota a gente, bota a troca, volta pras casinha do mal Na zona leste é sempre a nós que toca, eu tô no meu quintal Bota a piseiro, bota a pressão, bota aqui do martinho, do parenão Põe no pião, vi da louca, tô de moletom E tô cagado, meu plantão na boca, eu vou pro baile e curtir Deixe nas casinha, Deus sabe, nas novinha Se eu trombar com os coxinha, eu falo, eu sou feliz e o maloqueiro Tô patelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando óculos, tô com os parceiros Nós é a devidade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar você de mim De croque nasce que o jacaré não fez Eu tô levando a vida desse jeito Mas respeito nós é que tudo, vamos caminhos ter Desde que nasce pros coxinha, eu sou suscente Que se foda, solta aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vi Tá vindo que eu vivi, nós só que é tipo de coisa Quem só sabe que é daqui Os menor crezem revoltado Conta o estado, depois quer passar na mídia Como se tos com encerrado Seu sistema é de sapado Aperta o meu lado E que se foda, sai do chão e solta o carro É vulgato, volta a gente Meio, tá roca, volta As casinhas do mal A cachoeira sempre é nós que toca Eu tô no meu quintal E é vulgato, volta a gente Meio, tá roca, volta As casinhas do mal A cachoeira sempre é nós que toca Eu tô no meu quintal Eu tô no meu quintal, bebê Eu tô no pica-pau Chama na pressão Chama aqui do mar Chim Uh! Segue pelo mar X, bebê Eu te vi na simpática Eu não decanto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca E juju na face o malagote importado Vem preparado Foi no meio curuleiro Que começou a tocar os corinitãs E ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Ai! Bota um ralça a língua Vai descendo cabocinha moça Vai me fazer simpapo Que hoje a noite eu vou te deixar E bota um ralça a língua Vai descendo cabocinha moça Vai me fazer simpapo Bota um ralça a língua Vai descendo cabocinha moça E bota um ralça a língua Vai descendo cabocinha moça Vai me fazer simpapo E joga pra cima Forro piseiro E na simpática Eu não decanto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca E Juju na base E uma lacorte cortada Vem preparada Foi no meio curuleiro E começam a tocar os corinitãs E ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Vai descendo cabocinha moça E faz simpapo Vai descendo cabocinha moça E faz simpapo Que hoje a noite eu vou te deixar Luz na liga E faz simpapo Vai descendo cabocinha moça E faz simpapo Que hoje a noite eu vou te deixe 91918591 91918591 Eu digo Martins Indecisão Não quero brigar Quem não cuida direito Abre vaga Vai deixar Vai Te agradar Pra manter nossa história Se liga Saudade A ontem amor Tem volta E aí Só que a fila andou Não sei te avisar Não vou te atender Relaxa No meu coração Não vai Pertencer Não quis Se envolver Você pagou Cadê Os seus pensamentos te traem Só confundiu você Só confundiu você Bebe Seus pensamentos te traem Só confundiu você Joga o solinho Descarada É pra tocar no paredão Portão E você não chegou Não quero brigar Quem não cuida direito Abre vaga E aí Você vai deixar Tente agarrar Pra manter nossa história Você liga Só tá aqui Aonde tem amor Tem volta Só que aí Só que a fila andou Você te avisar Não vou te atender Não vou te atender Você deixa Que a paz do meu coração Não vai te perder Não vai te atender Não vai te atender Você pagou Cadê Os seus pensamentos te traem Só confundiu você Seus pensamentos te confundiu você Quinto Martins Isso é piseiro Isso é pressão Não vai te atender Não vai te atender Bota a pressão Chila na gatinha, chama no talim Essa novinha é malvada e vem fazendo aquecimento Já meia novinha pra dar sal, fizer Aumenta o parede então que eu vou botar aqui perene Chama na gatinha, bota no talim Essa novinha é malvada e vem fazendo aquecimento Tu fica no pirado vendo o galo Tu fica no pirado vendo o galo Bota a piseira, bota a pressão Bota aqui do martino o seu paredão Eu chamei a novinha pra dançar um piseiro, aumento o paredão que eu vou botar querendo Chama na capinha, chama no tal, essa novinha é malvado e vem fazendo aquecimento Chamei a novinha pra dançar um piseiro, aumento o paredão que eu vou botar querendo Chama na capinha, bota no tal, essa novinha é malvado e vem fazendo aquecimento Bota pressão E solinho é esse pica-pau Bota pressão, bota piseira Bota pressão, bota pressão 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 Bota pressão Bota pressão, bota pressão . Olha que eu pago, bem pra me se fudê To quer fuder, quer fuder, quer fuder Tu quer fuder, tu quer fuder Olha que eu pago, vem pra você visível Olha que eu pago, vem pra você visível Olha que eu pago, vem pra você Quer fuder, eu não quero fuder, bebê Pra tocar nos paredões, pra embrasar É o Gui do Mar, X, bebê Os caras tatuados, vem trajado Elas tiram a visão que elas pegam Que o homem é artista Foto ruim na mansão, um iate em alto mar Tudo estratégia, pras novinhas, encostadas Tá sabendo que eu não presto, mesmo assim quer vir me... Tá sabendo que eu não presto, mesmo assim quer vir me ver Pago, vem pra você visível Olha que eu pago, vem pra você visível Pago, vem pra você visível Eu quero fuder, eu quero fuder, quer fuder, meire Eu quero fuder, eu quero fuder, quer fuder Pago pra você me cuder Pago pra você me cuder Pago pra você me cuder Pra você me cuder É pra tocar nos caridões Que do batismo Bota pressão, bota piseiro Eu pago o Uber pra você Viu, meu irmão? Tem que acabar essa noite ou não tem? Os meus pagos nasceram em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão pra balada Vou sair, vou tecer E brazar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje o nosso amor não há E já foi, deu pra mim Eu vou meter o meu corpo Se não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida que eu curto diga Agora eu tô solteiro e vou gritar pra tudo Tem que acabar essa noite Tem cabaré ou não tem essa noite? 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 Tem cabaré ou não tem esse cabaré ou não tem essa noite? Pra tocar nos paridão, bebê E hoje tem pressão, eu não abro mão, vou pro interior, vai ter curtição Depois de uma semana de muita ralação, o cheque é gravando, eu não aguento E hoje tem pressão, eu não abro mão, vou pro interior, vai ter curtição Depois de uma semana de muita ralação, eu vou dançar piseira Bota piseira, bota pressão, 91918591, Fido Martim, piseira estilizada, bebê E hoje tem pressão, eu não abro mão, vou pro interior, vai ter curtição Depois de uma semana de muita ralação, o cheque é gravando, eu não aguento E hoje tem pressão, eu não abro mão, vou pro interior, vai ter curtição Depois de uma semana de muita ralação, eu vou dançar piseira Fica só, esqueça pai, chama no piseiro papai, bota na pressão, fica pauteca Fica só, esqueça pai, chama no piseiro papai, bota na pressão, eu não abro mão, vou pro interior, vai ter curtição Esqueça tudo O nosso amor não está rendendo, pode acabar a qualquer hora 50% de sentimentos, eu tô caindo fora Certo lá, essa desequivada, não me respondeu nada, me demou de sem reação Ela ativou, modo greve de cama, 3 reais cheia de drama, pra sentar na ligação Alô bebê, não entendi Se a minha fala que gosta de mim E olha os 50% aí Só eu que vou me ferir Alô bebê, já entendi Talvez também não seja bom pra mim Olha os 50% aí E é por isso que eu não vou te assumir Isso não dá mais pra mim Isso não dá mais pra mim, bebê 50% de amor, só não dá Se fizeram nada Mensagens arquivadas, não me respondeu nada Me demou de sem reação Ela ativou, modo greve de cama, 3 reais cheia de drama Aceita a minha ligação Alô bebê, não entendi Se a minha fala que gosta de mim E olha os 50% aí Só eu que gosto, só eu que vou me ferir Alô bebê, já entendi Talvez também não seja bom pra mim E olha os 50% aí E é por isso que eu não vou te assumir Isso não dá mais Solta o solinho, descarado, pica-pau Isso é piseiro, isso é pressão Isso vai tocar no seu coração, bebê E hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água E balançar a rabadeia de fazer besteira Me chama todos com tatinho pra fazer a putaria Hoje é rave e piseiro, dia de fazer logia Dia de virar o livro, se fechar a zã Bota o DJ pra tocar Bota a piseiro, bota a pressão Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água E balançar a rabadeia de fazer besteira Me chama todos com tatinho pra fazer a putaria Hoje é rave e piseiro, dia de fazer logia Dia de virar o livro, se fechar a zã Bota o DJ pra tocar, toca a pica-pau Hoje é dia de bagaceira O rei da cair Bota a piseiro, bota a pressão É o Guido Martins, piseiro, bebê Hoje é dia de bagaceira 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 Estourou, não tem jeito Hoje é dia de bagaceira Seguido Martins, bebê Seguido Martins Vamos beber uma hoje, mano Essa barba aqui se gosta, viu? Se liga na história Eu só com mais que eu, bebê Me derrubou, quase morri Até fiz promessa pra mim Agora já deu Parei, é o fim Cê sabe Quando o cara descia de verdade Conhece todos os gotequinhos da cidade A cara é fraca e a gente não para Só questão de dar um tempo na cachaça Vem cair Vem assim Vem, bebê Cê tá afim Toma uma coisa Vem, 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 vem Até largar um doce São minhas bondas Porque tô te esperando Cuidar de mim Que o de ver E ei, bebê Cê tá afim de tomar uma oce Bebe, bebe, bebe Até largar o doce São minhas bondas Porque tô te esperando Cuidar de mim Que o de ver Não tem som É o piseiro atualizado É o piseiro atualizado, bebê Cê sabe Quando o cara descia de verdade Conhece todos os gotequinhos da cidade A cara é fraca e a gente não para A cara é fraca e a gente não para Só questão de dar um tempo na cachaça Vem cair E ei, bebê E ei, bebê Cê tá afim de tomar uma oce Bebe, bebe, bebe Até largar o doce Só me responda Porque tô te esperando Cuidar de mim Que o de ver Ei, bebê Cê tá afim Toma uma oce Bebe, bebe, bebe Até largar o doce Só me responda Porque tô te esperando Cuidar de mim Que o de ver Ei, bebê Cê tá afim de tomar uma oce Bebe, bebe, bebe Até largar o doce Só me responda Porque o de ver Cuidar de mim Ei, bebê Cê tá afim Toma uma oce Bebe, bebe Au, au, au Só me responda Cuidar de mim, bebê Cuidar de mim Que o de ver Que o de ver Que o de ver Que o de ver Cê é o corró Estilizado Que o Martim 9191 8591 Com sucesso Tem nome, viu Bota pressão Que o Martim Olha, chega o fim de semana Tá tudo preparado Piseiro e para Então ninguém vai ficar parado Aumenta o som Aí bota o teclado Pra voar Essa noite aqui Promete Nós vamos cabarezar As mina tudo Luta de whisky É de burro Piseiro Tocando alto E elas mexem no bumbum Que apaga o mesmo Vamos dançar rodando Piseiro, parte Segue Elas dançam Esqueça tudo Piseiro, parte Olha, chega o fim de semana Tá tudo preparado Piseiro e para Então ninguém vai ficar parado Aumenta o som Aí bota o teclado Pra voar Essa noite aqui Promete Ó, vamos Aparentar As mina tudo Luta de whisky É de burro Piseiro Tocando alto E elas mexem no bumbum E a barra começa Vamos dançar rodando Piseiro, parte Elas dançam Piseiro, parte Certo Esqueça tudo Guido Martins Seguido Martins Piseiro Tocando alto Nos parem não Paridão Vai que certo Um estourado Do piseiro Só a visão Olha que faz O seu nome Bebê Ai Acabou o meu amor Ai Tá curtindo a vida Tá abandonada Aqui no paredão Já que gostaria Tomou um whiskyzinho Olhou pra mim No coração Olha você não é capaz Não é capaz De me deixar em paz Ela joga Ela joga Ela joga Ela joga A puta pra frente Ela joga A puta pra trás Ela joga A puta pra frente Ela joga A puta pra trás Olha que joga A puta pra frente Ela joga A puta pra trás Joga a puta pra frente Joga a puta pra trás Olha que joga A puta E você não é capaz Olha de me deixar em paz Joga, joga, ela joga, ai Ela joga a bunda pra frente, ela joga a bunda pra frente Ela joga a bunda pra frente, ela joga a bunda pra trás Olha que acabou o amor aqui, ai Tá curtindo a vida Tinha abandonada aqui no paredão Já ficou chapadinha, tomou um esquizinho Olhou pra mim, mandou o coração Você não é capaz, não é capaz de me deixar em paz Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga a bunda pra frente Ela joga a bunda pra trás Ela joga a bunda pra frente, ela joga a bunda pra trás Olha que joga a bunda pra frente, ela joga a bunda pra trás Olha que joga a bunda pra trás Você não é capaz de me deixar em paz Joga, joga, ela joga, ela joga, ela joga a bunda pra frente Ela joga a bunda pra frente É o Guido Martins, é o Guido Martins 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 É o Guido Martins